Todo mundo vai cantar comigo Vem lá no escurinho pra ninguém se confiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Assim, se eu te pego, se eu te beijo Se eu te pego, se eu te beijo Se eu te pego, se eu te beijo Arrocha! Arrocha! Todo mundo comigo assim, já tá Goiânia Peguei no seu cabelo Falei no ouvidinho Você pisca pra mim dizendo estou acompanhado E o cara do seu lado olhando Ela é virada, semelhada, a gente combinar O sinal disfarçado, bem safado, é bom demais Vem lá no escurinho pra ninguém se confiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se confiar Cara de santa, você não tem É hoje que eu te pego e o mal faz é na pressão Se eu te pego, se eu te beijo Se eu te pego Se eu te pego, se eu te beijo Se eu te pego, agora vocês respondendo aí Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego, se eu te pego